Tu não vem pegar o pássio grama que eu quiser? Claro! Tem que vir, tem que sair embaixo. O que é? Não é que eu arremessar, tem que ficar. Você tem que ficar indo pegar a bola. Hoje eu falava que ia sentar daqui, ó. Ela já passou. Uma camada bem grossona. Um pincel assim, bem grossona. Bola pura. É. Depois tu pinga essas tintas. Não sei o que eu acho que pinta aqui. Ah, pois é! Esqueço as tintas. É, tinta de pintar, não é? É. Aí tu deixa pingar de tantas cores que tu quiser, que aí vai se espalhando assim. Ah, e depois tu mistura... É. Já tinha visto fazer essa técnica. Pode fazer assim de novo? Hoje nós estamos aqui de esquina, né? Porque eu penso que ela ensina o dia, né? Aí eu não fiz, não faço mais. Por isso que é bom a montante pegar, né? Ela devia fazer o outro esquina, né? Ah, só que eu não vim pegar ainda. Se ela pijar aquela semana. Sem mais de dia, compreendo. Tem que pegar na frente, ó. Eu vi que vai sair as coisas boas. O que vai sair as coisas boas? O caçorro nasceu com o velho. Filma ele agora, né? Filma ele! Essa foi a minha criatura, né? Deu! Vamos conhecer o resto do zoológico. É uma caverna de ursos. Pode entrar. É a casa da Danã. Cuidado, vocês não podem acordar. Acordar e... Leandro, a gente está fazendo mais um negócio. Pronto, agora vamos... Tuani! Ai, Tuani, vamos? Tá. Bom, vem aqui. Segura. Aqui é a casa da ursa. Claro, uma coelha. É, só que eu assisto com a cara da Tuani e... Morreu. Ó, ele é lindo. Tá, agora vamos entre os leões. Para, Lívia. Não, os leões. Leões. Ó, não atrapalha, porque eu me ajudei. Esses dois aqui, ó. Ó, os dois leões. Essa, cá... Não, Tuani, olha assim, não dá pra brincar com essas duas. É só a leoa. Tá bom, só a leoa também. Vamos voltar, né? Porque... É só a leoa. Olha a cabeça. A cabeça. Tá, pode... Isso aqui. Ô, Tuani, aqui. Por aqui. É um parto de um homem. Olha. Esse homem... É um desculpa, cara. Ele deixa tudo desorganizado. Deixa a roupa se pegar. É o cordão mudado, lógico. Ele é a parte principal. O macaco de bunda vermelha. Ele come isso daqui, ó. Que come a caixa inteira. Né? Tudo, né? Aqui está bem arrumado aqui. Internet para homens arrumados. Tiago, arroba.com.br Filma aqui, tá? É onde fica ficada? É aonde as baleias moram. Cadê? As tartarugas. Vai lá, Lia. Tu é uma tartaruga. Calma. Vai, calma. A gente vai abrir agora. Vamos matar a tartaruga. Vamos matar a tartaruga. Vai, vai. Não rir. Fica aí de cabeça abaixo. Aqui nós temos uma tartaruga. Ela tem cabelo, tem roupa, tá? O pé, pé. Uma tartaruga do rosto de cara. É. A pele dela, de... Para, fica mexendo. Aqui são as cobras. Olha quantas cobras. Olha ali. É a cobra que é para filmar. A cobra gorda? É, essa é a cobra gorda. Tá. Isso não é? Vai filmando e briga com ele. Tá bem brilhando. Aqui por cima. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Passa lá, Leandro. Deixa, deixa ele passar. Se lá não vai sair. Coitado do gambá. 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 Peigna do gambá. Agora é... Eu vou fazer... Não, é o papai caderno não, mas foi eu. Não, eu vou fazer o quarto. Não, eu vou fazer o quarto. Não, vai dizer... Não, vai dizer... Vocês querem? Olha, vou! Não faz a focaria, tá? Desce! Ô, daí tá bom, acho que eu mato tudo de novo. Cuidado! Já pegaram? Já! Já pegaram? Já! Não, aquele não é aquele que casou, o outro... Mas no... A gente mora... A gente mora... A gente mora... É uma coisa enorme! Caralho! Ô Tiago! Parabéns! Onde a gente mora? Onde a gente mora? Não, não... Não, não. Não, não. Não, não, não... É, tem uma coisa enorme... Vai lá pelo Tibeto. Vai dizer oi, Beto. Espera que eu vou botar um guardanapo. Sim, guardanapo, sim. Não vai demorar uns trinta anos. Só daqui, Juveal. Parabéns pra você, essa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Hoje é dia de festa. Juntos em nossas almas. Tiago faz de nós uma salva de palmas. Pode brincar. O número zero zero zero. Tem que ver. Só que ver, ó. A senhora tem uma serra. Esse é esse seca. E aí, paulistano, são paulino. E aí, paulistano, são paulino. E aí, paulino. E aí, paulino. E aí, paulino. O que é isso? Ei, quem está brabo? Ai, ai, ai! Vem, vem, vamos vaciar um pouquinho. Ai, está esfumando ele? Vamos lá atrás, junto! Vamos vaciar um pouquinho, tá lindo? Diz eu não quero ficar só ali sentado. Oi, oi, oi! O que é isso? Gosta de câmera, né? Ele gosta das corquinhas, não é? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL